Estamos na videoaula 17, exercício 13, criação de cortes e detalhe no desenho 2D, Solid Edge 2023. Aqui está a nossa placa, nossa conhecida placa. Para movimentar a cota, selecione aqui com o botão esquerdo, com o botão esquerdo pressionado, você movimenta a cota. E também movimento número. Talvez não tenha falado isso na videoaula anterior. Estamos aqui na aba Home, Ambiente Home, Cutting Plane. Você faz um plano de corte. Cria uma seção, selecionando uma vista por um plano de corte. Selecione aqui, Cutting Plane. Selecione a vista. Ela fica vermelha. Ao selecionar, ela habilita para você iniciar o plano de corte. Vou pegar aqui. Exemplo. Vou selecionar aqui. Aperto o botão direito. Criei um plano de corte, por onde eu quero passar o corte. Agora eu vou Close. Vou fechar. Close, Cutting Plane. Selecione. Fechei. A partir do momento que você fecha, ele já cria a indicação do corte. Se você vir com o mouse para baixo, a setinha vai vir para baixo. Aqui continua normal para cima. Vou selecionar nessa posição. Eu quero o corte nesta indicação para cima. Agora, vamos selecionar Section. Seção. Selecione Seção e selecione o plano de corte. Agora, você arrasta o corte para cima aqui. Criamos o corte AA. Section AA. Vamos dar um exemplo. Eu não quero que o corte fique nesta posição. Eu vou quebrar o alinhamento. Aqui ele está alinhado. Ele está travado neste alinhamento. Selecione a vista. Botão direito em cima da vista. Eu vou quebrar o alinhamento. Selecione aqui. Eu não quero manter o alinhamento. Quebrei o alinhamento. Agora eu puxo com o botão esquerdo pressionado na caixinha, em cima de uma linha tracejada aqui, de um retângulo, para onde eu quero ficar. Vamos deixar aqui, por exemplo. Outra coisa. Eu não quero as linhas tracejadas no meu corte. Selecione a vista. Vamos nesta opção aqui. Properties. Vai abrir uma caixa. Eu vou desabilitar o Riding Edge Style. As linhas tracejadas. E vou dar OK. Tirei. Tirei. Tirei as linhas tracejadas. Seleciono aqui o botão esquerdo. Tirei as linhas tracejadas do corte. Vamos supor que eu quero manter aqui agora o corte, por exemplo. Vamos fazer outro corte. Cutting Plane. Selecione aqui. Selecione a vista. Habilita aqui a linha. Pega o Midpoint, por exemplo. E vou vir para cá. Botão direito. Clase Cutting. Aqui eu indico o corte. Para a direita. A seta vai para a direita. Para a esquerda. Com o cursor do mouse. A seta vai para... O corte vai para a esquerda. Eu vou selecionar aqui. Vamos selecionar Section. Selecione aqui o plano de corte. E puxe para cá. Vamos supor que você não queira nessa posição. Selecione duas vezes aqui. E você inverte. Você volta o corte. Aí vamos supor que eu quero para cá. É lógico. Aqui tem que dar um update. Atualizar. Aí você pode mudar o seu corte para cá. Selecione a vista. Vamos puxar. Novamente selecione a vista. Properties. Vou aqui desabilitar as linhas tracejadas. Hide, Edge, Style. E vou dar OK. Podemos vir aqui. Center Line. E criar as linhas de centro. Não aqui assim. Automatic Center. Ele não funciona em corte. Vamos aqui em Center Line. Selecione o Midi Point aqui. E o Midi Point aqui. Selecione o Midi Point aqui. E o Midi Point aqui. E aí você cria as linhas de centro. Sem problemas. Vamos criar um detail. Como eu puxei essa vista. Vamos deixar aqui agora. Vamos criar um detail. Uma vista. Um detalhe só. De uma vista. De uma parte da vista. Em escala maior. É muito tranquilo. Selecione detail. Vou selecionar um detail. Vou selecionar esta vista. Vou fazer aqui um circo. Vou puxar aqui. Aqui está criado o nosso detail. É muito fácil criar um detail. E aqui você seleciona. E você puxa a letra. Com o botão esquerdo pressionado. Para onde você quiser. E aqui também. Selecione a letra. Segurando o botão esquerdo pressionado. Se você selecionar aqui. Hora que você seleciona. Se você selecionar aqui. Vamos supor. Você quer selecionar e aumentar aqui. Aqui ele tem uma jogada. Close detail. E seleciona com o botão esquerdo na tela. Selecione aqui. Em properties. Você pode mudar. A espessura da linha. Se você quer. Anze. A norma aqui do detail. Você pode mudar o tipo de linha também. Aqui o sistema do capt. O que é bacana. Que ele vai criando os cortes. Aqui eu fiz o corte AA. Corte BB. E o detail automaticamente. Ele já mudou para C. Ele vai seguindo a ordem alfabética. Eu quero mudar a escala. Eu seleciono esta vista. E aqui eu habilito a escala. 5 para 1. Seleciono aqui. Seleciono com o botão direito. Aí ele aceita. Novamente. Seleciono aqui. Vamos voltar para 2 para 1. Seleciono com o botão direito. Ele aceita. E você encerra. Fecha a caixa. Eu queria mostrar como criar cortes. No caso corte total. E também detalhe. Detail. Que é você ampliar uma parte da peça. Só uma parte que lhe interessa. Mais uma vez. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem gostou desta videoaula. Deixe seu like. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no Solid Edge. E até a próxima videoaula.